Nothin' more for you O programa Variedades hoje aqui no Museu, no dia do show Atemporal, a música não tem época E essas músicas do Cassino É show de bola Com a bola da Cassino No programa Variedades, sempre vem com a vida Na Musiva, no melhor do flashback Com o Cassino Eu continuo aqui na Musiva Hoje no dia do show do Cassino Sucesso dos anos 80 Olha lá Rodriguinho Rodriguinho, já tocou Rodriguinho? Já toquei, acabei de tocar e largar pra Cleiton Cassino tem uma história com esse music Tem, hoje, anos 2000 A época que eu tava no Rush Tecão tava onde Teco? Eu vou chamar o Teco Eu tava tocando no Rush na época As músicas do Cassino, Luca Era assim, sucesso, era auge, era bom pra caramba Hoje eu vou ter o prazer de ver os caras ao vivo Hoje vai ser legal pra caramba Daqui a pouco eu vou lá pro camarim trocar ideia com os caras Vai ser na hora É isso ai, grande Rodriguinho Bacana presença aqui na Musiva DJ Teco Vai entrar daqui a pouco pra quebrar tudo Teco Pra quem gosta da Dance Music Pra quem gosta do flashback Cassino é um pato cheio né Com certeza Musiva A estrutura do caramba aqui Som top Iluminação top E o ar condicionado você passa frio aqui rapaz Eu lembro uma vez que eu vim aqui no show do Mr. Catra Quando ele tava vivo aí no último show que ele fez aqui Rapaz, lotado Acho que tinha umas 5 mil pessoas e eu tava passando frio aqui dentro É incrível A estrutura aqui é fenomenal Agora você tocar aí no dia do Cassino Você que vivia muito nessa época Deve ser um prazer enorme pra você como DJ Que tá nesse movimento do flashback aí né Ah com certeza né É A satisfação imensa É tá em mais uma festa de flashback top aqui Numa casa com uma estrutura dessa E no show do Cassino ainda Que marcou a época lá ali na Boate Twister Z100 Canela Fina Café Cancun Anos 2000 É tudo de bom também É top né É eu conheço Eu chamo os anos Nós DJs chamamos os anos 2000 de midback Aí tem muita gente que não conhece esse termo midback Mas é os anos 2000 né De 2000 até 2010 mais ou menos é o midback Aí chegando E tem DJs que daqui a pouco vai quebrar tudo aqui No palco hoje tem Cassino na Musimba Pra vocês Música 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 Música